Abriu o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor? Me entreguei, confiei, meu coração logo se machucou Noite do teu lado eu fico aqui imaginando Mas como não pude cair nessa farsa de amor? Oh, e parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por assistir